Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Puchinsk. Aqui hoje pra mostrar pra vocês os meus produtos favoritos do mês de fevereiro. Então vamos lá pra não enrolar muito, não é verdade? Ó, vou começar com uma base. É uma base que eu tenho há algum tempo. Por algum motivo, esse mês eu puxei ela da gaveta e fiquei Nossa, como essa base é boa! E fiquei usando, usando, usando. Que foi a base da Fenty Beauty, tá? Essa primeira aqui que foi lançada. A minha cor é a 185, é a Pro Filter, tá? Eu gosto muito dela, ela dura bem na pele, ela tem assentado bem na minha pele, então eu tô usando bastante. O corretivo que eu mais usei esse mês, sem dúvida, foi esse aqui, que é da Uni, é um corretivo coreano. Vocês encontram no site da Coreia Beauty, a gente tem cupom de desconto, que é Laura15. E, nossa gente, eu tô usando ele hoje, assim, ele não marca linhas, ele não craquela, ele corrige bem, sabe? Eu tenho gostado bastante dos corretivos coreanos e esse aqui é maravilhoso. E a minha cor é a 1.5. Um produto que eu usei bastante foi essa paletinha da Nina, que não é nenhuma novidade, mas ela foi relançada. Inclusive, tem uma versão pra peles morenas e negras. E eu gostei muito de usar essa aqui, porque, gente, já vem o iluminador, o bronzer, duas opções de blush, tem com brilho, tem sem brilho, dá pra misturar. É uma paleta muito prática. Então, viajei no carnaval, levei. No período da mudança também, né, que eu tinha que ter um kit ali meio básico, eu deixei ela sempre à mão, que dá pra fazer muita coisa. Temos uma máscara de cílios favorita e que talvez seja a minha mais nova favorita, assim, da vida, que é a Max Tack. Ela tem um aplicador, assim, meio uma ondinha. Gente, que produto maravilhoso. Também tô usando ela hoje. Eu sinto que ela alonga meus cílios, ela não deixa aquele aspecto pesado de patinha de aranha. Eu consigo aplicar várias camadas e dar bastante volume sem carregar demais, sabe? Não tô com ele aqui, porque ele tá no meu box, mas vou deixar aqui o favorito do mês, o shampoo da Nina Secrets, com a seda. Eu confesso que eu não sou fã dos produtos da seda, mas essa linha da Nina, né, que é a micelar, eu acho ela muito boa. Limpa bem meu cabelo, sem ressecar. Meu cabelo fica limpo por mais tempo. Enfim, eu tô gostando bastante desse shampoo. Esse eu acho que eu mostrei no anterior, no vídeo de favoritos no anterior, mas é porque ele segue como favorito, que é essa bruma aqui da L'Occitane. Ela ajuda a hidratar a pele, é bacana pra passar após a maquiagem, ou mesmo antes da maquiagem. Tem um cheirinho muito agradável e eu acho que deixa a pele super bonita. Um blush que eu usei bastante esse mês foi esse aqui da Dylos, que é o Tau Beige. Ele tem uma cor mais bronzeada, assim, mas ele é muito lindo, muito lindo. E no rosto, assim, na pele, pra mim, nossa, eu tô gostando muito. Tau Beige da Dylos. De skincare, eu quero destacar aqui o Melano CC, que é um produto que eu quero usar mais vezes, sabe? É uma vitamina C muito boa, inclusive, acho que é a mais vendida no Japão. E eu sinto que ela dá uma amenizada nas manchinhas da pele, uma clareada, sabe? Então, destaque pra ela. Usei bastante esse hidratante pra área dos olhos e senti que ele segurou bem, assim, minha região dos olhos tava meio querendo craquelar com a maquiagem e tal. E esse é o Optimal Hydration da Cetaphil, muito bom. Deixo aí pra vocês um perfume que eu usei bastante. Eu não sou muito do perfume, né? Eu sou meio enjoada pra perfumes. Mas eu deixo aqui a indicação do perfume que eu usei bastante e um pedido, porque eu estou em busca de novos perfumes. Eu acho que há muitos anos, muitos anos, eu tenho os mesmos perfumes. E eu acho que eu tô enjoando deles. Então, se você tiver uma sugestão, manda aí. Lembrando que eu não gosto de perfume doce. Tanto é que eu tenho uma preferência, assim, por perfumes masculinos. Mas eu também não quero usar um perfume masculino. Mas só pra vocês entenderem, assim, eu gosto daquela coisa mais amadeirada ou mais fresh, mais, talvez, cítrico. Mas eu evito ali os perfumes vanila, essas coisas assim, não é comigo, tá? Mas um perfume que eu usei bastante, pra mim, ele tem um cheirinho, assim, de algodão. Não sei explicar. É o 8 da Abercrombie, que eu acho que talvez não exista mais. Mas eu tenho ele já há bastante tempo. Perfume na minha mão dura uma vida, gente. Porque eu uso raramente. Mas eu tô me aventurando a usar mais, também. Quero saber os seus favoritos. Deixa aí nos comentários. Tô querendo gravar pra vocês um vídeo de coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei das minhas compras pra casa. Então, se for do interesse de vocês, deixa aí nos comentários. Lembra de deixar um like. Isso é muito importante. Isso me ajuda muito. Estou querendo e estamos crescendo aqui no YouTube. Então, aqui vai o meu muito obrigado a você que tá inscrito, que assiste, que deixa o like, que comenta, que compartilha. Muito obrigada. E conto com vocês também pra avaliar o vídeo, pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas também. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima.